Fé, fé, fé rapaziada Rapaziada, vídeos vão de hoje Pois é, NPC, sossega aí, cara, para de falar Se ferrar aqui, chato pra caraca Rapaziada, esse é o vídeo de hoje, né Fazer um traje pra vocês aí, né rapaziada Um traje entre AsfaMod É... O que eu quero fazer pra vocês aqui É... Primeiro, se inscreve no canal aí, deixa o like, rapaziada Compartilha o vídeo aí, se inscreve no canal do Thiago, olá Tá com... Ele já tá com 123 inscritos, rapaziada Vá lá, se inscreve no canal dele, deixa o link na descrição aí Então, bora lá Rapaziada, eu não sei exatamente, né Vou fazer esse traje de novo, porque eu já tinha ele É... Só que, lembrando, eu fiz os trajes de mod, né rapaziada Então... Eu perdi os trajes lá Que eu tinha Aqui, ó Então, vou... Não lembro de qual exatamente Mas vou fazer pra vocês aqui, rapaziada Vocês vão pegar esse traje aqui Tá, pegou esse traje aqui, rapaziada Vocês vão lá... Na... Na loja de... De roupa, rapaziada Vamos lá na loja de roupa De roupa não De... No barbeiro lá Vamos lá Vamos lá, vamos indo Vamos fazer o que, rapaziada Primeiramente Pra quem tem lente aí, mano Lente de contato Vai gastar um dinheirinho aí Na mais vermelha, né Que é 20 mil, uma vermelha Você vai gastar um dinheirinho maneiro aí Mas... Não dá um pouco Com uns... 20 e poucos de mil aí Vocês vão gastar Deixa eu ver o que, rapaziada Lentes Não... Lentes Vamos botar... Botar aqui a primeira Que é mais barata Vou botar essa daqui, ó Tá Botou essa aqui, rapaziada Trocou de lente Aí volta pra lente que vocês estavam Ó Volta pra lente que vocês estavam Eu tô perdendo que vocês estavam, rapaziada Vocês vão gastar muito mais que 20 mil, né Se tiver ou é lá Pintura faixão Precisa Peito Vocês vão botar... Mudar alguma coisa no peito de vocês Botar um pelo Não sei Vocês sabem, rapaziada Mudou alguma coisa Eu vou mudar aqui e voltar ao normal, né Não precisa voltar ao normal É só mudar Mas vou voltar ao normal aqui Só pra não ficar feio Rapaziada, ó Vem aqui Saiu Já bugou, rapaziada Ó lá O tênizinho, rapaziada A calça e o tênizinho Agora vocês vão fazer o que? Vão pegar a moto E vão fazer o bug do telescópio, né? Vou botar o respirador e o capacete Rapaziada Não lembro muito bem, né? Se eu resolvi fazer esse vídeo de última hora Não lembro exatamente como faz Mas vamos aprender junto no vídeo, né? Tem que render esse vídeo Senão vai ficar muito pequeno Deve ficar grandinho Mas quem não quiser ver a parte Deu tentando Pode pular o vídeo Até a parte que eu Descobrir como faz Tá, rapaziada Vem aqui Apartamento Vou salvar esse trás primeiro Porque qualquer coisa Qualquer coisa Tipo Qualquer coisa Eu pego ele de volta, né? Então vamos lá Vamos olhar Salvar aqui embaixo, né? É, fica sempre Rapaziada, não dá pra mudar o tênis Não sai a camisa E nem a calça, rapaziada Vai ficar com esse tênis Essa calça aqui Vocês só vão conseguir mudar mesmo O capacete, né? É, fiquei bastante tempo Fazendo isso daí, né? Tentando bugar O capacete Mas eu não lembro mais Como Como faz Vou botar aqui Como bug Tá, então vamos lá Primeiro, eu vou tentar aqui Estilo, acessórios Que Respirador Tá, botei o respirador, rapaziada Ó, respirador tá aqui Tudo certo O O problema, rapaziada É o que? Vou só Rabinão Lembrei Eu acho que eu sei Como vai fazer Vamos tentar aqui Vamos ver se consegue de primeira Rapaziada Não pula o vídeo ainda Vou tentar fazer de primeira Eu acho que eu vou conseguir já, rapaziada Ó Acho que eu já Já tem uma forma de fazer Também Só vou estar aqui com o respirador Barulho lá em cima agora Ó, vão estilo Acessórios Capacetes Não, tô em máscara Não, tô em máscara Ó Ó Ó Ó Bivonhando aqui já No bagulho Ó Botou o capacete Sumiu o negócio Mas relaxa, rapaziada Vou fazer o bugzinho do telescópio Pra quem não sabe Não é ser tipo a direita O touchpad do controle Nextbox Eu não sei como faz Rapaziada Mas Aqui ó Botou o traje E bora ir pra trás Ó Sumiu agora Agora sumiu Vocês vão lá É Vocês vão lá embaixo Eu vou salvar o traje Assim rapaziada Com só Com capacete Vem aqui Sertinha pra direita Salva ele agora Com capacete Fazer o que agora Rapaziada Vão em estilo Acessórios Botou a máscara Que é a de gás E vão vir aqui em cima Fazer a mesma coisa No telescópio Sertinha pra direita Opa Errei Sertinha pra direita Touchpad Bugou Vão em estilo E vão no bug de novo Ó Agora rapaziada Glitch fácil Tô usando Tô usando Aqui não é a escola não Ah rapaziada O trajezinho tá pronto Tem que fazer um Leve bugzinho No traje primeiro Porque pra botar Tem os negócios Do capacete Também dá pra botar Esse traje aqui Pelo da moto Rapaziada Só que Eu ensinei pra vocês No telescópio Que vocês fazem tudo Já no Vocês fazem tudo No apartamento De vocês Que É Não é Não é rápido Que o da moto Mas Vocês fazem tudo No apartamento Né rapaziada E eu vou ensinar Pra vocês O da moto agora Rapaziada Bora lá Sem corte Pra vocês verem Que o vídeo é real O vídeo é real Rapaziada Sem corte Sem corte Vamos lá Também não vou acelerar Tudo certinho Vou ensinar o da moto Pra vocês também Né O ensinei do apartamento Que é um pouquinho maior O do apartamento Mas vou ensinar o da moto Vou Calma aí Minha moto tá aqui Estilo Acessórios Calma aí rapaziada Fiz Fiz Merda aqui Acessórios Nenhum Volta aí Pô Deixou só o respirador No traje Rapaziada Vocês vão ter que Não vão poder usar A moto Vocês vão ter que ter O seguro server Pra fazer o bugzinho Da moto Chegou aqui Rapaziada Ó Deu essa moto aqui Vou pedir uma moto Normal Pedir uma Rakucho Tanto faz Qualquer moto Que vocês tiverem aí Ou roubar da rua Tanto faz Rapaziada Tem que ser uma moto Vocês vão entrar No seguro server Ó Subiu na moto É um glitch bem antigo Esse da moto Né rapaziada Tem no PS3 Eu acho E no PS3 Não dá pra fazer Esse traje aqui Porque não tem Esse traje aqui De corpo inteiro Não sei se dá pra fazer Com outros Eu só faço com esse Ó Vocês estão na moto Rapaziada Vocês vão ter que Deixar o capacete O capacete Balístico preto Ó Balístico preto Aqui ó Em capacete Não dá pra mudar Né O que eu tô Que se traz aqui Balístico preto Fazer o que? Vão aqui ó Gerenciar Estilo Botou pro lado Botou o capacete E sentinha pra direita Ó Bugou já rapaziada Deixa eu fazer o que agora Sai da moto E correr ó Ó Quando eu estiver tirando O capacete Sentinha pra direita Ó Capacete bugou na mão Rapaziada Espera 5 segundinhos E sai Bugou já rapaziada Agora é só ir ali Salvar É só eu vir aqui Salvar rapaziada O do Da moto É mais rápido Né O outro é um pouquinho Mais demorado Mas aí foi o vídeo Mas aí foi o vídeo Rapaziada Um trazinho diferenciado Né Um trazinho Entre aspas mod Né É Pra vocês Um Traz com Colete aqui E vocês podem mudar Rapaziada Pode deixar piscando Isso daqui Desligado Ó Piscando Aí pode botar Impulsar Também ó Pode desligar Entendeu rapaziada Esse foi o traje Não dá pra botar Cachecol Se der Só botarinho Cachecol Né Vai ficar legalzinho Não dá pra botar O cachecol Então rapaziada Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Do vídeo Valeu Falou E Fui